Vê se não grita não Se tiver bailão nós parte É nós que faz o pião no toque da nova Ducati Sem cap e habilitação Se eu tô no baile os canivates Pega nada não A cunhada até já sabe qual é sua missão Se tiver bailão nós parte É nós que faz o pião no toque da nova Ducati Sem cap e habilitação Se eu tô no baile os canivates Pega nada não A cunhada até já sabe qual é sua missão Ai, 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 ai Olha a viatura Com a mão direita ela me segura E com a outra ela topa pra que é fuga É fuga Olha a viatura Com a mão direita ela me segura E com a outra ela topa pra que é fuga É fuga Olha a viatura Com a mão direita ela me segura E com a outra ela topa pra que é fuga É fuga Ai, 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 ai Se tiver bailão nós parte É nós que faz o pião no toque da nova Ducati Sem cap e a biritação se eu tô no baile os canivates Pega nada não, a cunhada até já saber qual é sua missão Se tiver bailão nós parte É nós que faz o pião no toque da nova Ducati Sem cap e a biritação se eu tô no baile os canivates Pega nada não, a cunhada até já saber Qual é sua missão Olha a viatura, com a mão direita ela me segura E com a outra ela topa pra que é fuga, é fuga Olha a viatura, com a mão direita ela me segura E com a outra ela topa pra que é fuga, é fuga Olha a viatura, com a mão direita ela me segura E com a outra ela topa pra que é fuga, é fuga Olha a viatura, com o direito ela me segura Com a outra ela tá pra cá, é fuga, é fuga